Ai, ai, ai Vai ficar ai que eu chamo pra lá do outro lado Não, não, não aqui Não, a gente fala pra tudo Não, mãe, não Não, não, ai não pode Mas eu quero que pegue um gelo em barco Maluca Prestou? Eu quero que eu fude lá Ok? Apai, estou com a mão congelada Amém Ok, calma dos Tchau 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 Tchau